Salve, galera! Aqui quem fala é o Alexandre, do ConnectCast. Se você quer trabalhar com o YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês de remunerado, é só seguir o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. O cara chega pra mim e fala assim, cara, fiz a minha preparação toda física numa academia convencional. Pô, eu tenho certeza, ele pode até ganhar, mas vai dar dois, três minutos de luta, ele tá com palmo de língua pra fora. Porque ele isolou a musculatura. É muito cômodo fazer um exercício... Gente, você senta, ajusta o aparelho, bota um pino, tira pino, empurra, puxa, empurra... Escolhe o membro. Empurra, puxa, estende, flexiona e acabou. Aí, se você for transferir... A vida real não é assim, né? Isso. Se você for transferir isso pra luta, o cara joga um golpe, ele muda de direção, ele tem que esquivar, ele tem que ter mobilidade torácica, de quadril, ele tem que ter um bom glúteo pra estabilizar o joelho dele. As pessoas não entendem isso. O glúteo pra estabilizar o joelho? Sim, claro. Principalmente o glúteo médio. O posterior de coxa, por exemplo, para os isquios tibiais, os posteriores de coxa, são muito comuns lesões no posterior de coxa num cara que é striker. Por quê? Na hora que ele prepara o chute, ele chuta e ele vai encontrar o quê? Uma perna, um tronco e ele acelera aí, desacelera. No momento que ele desacelera, se ele tiver uma pouca mobilidade dos posteriores de coxa, o músculo estira o máximo possível e arrebenta inteiro. Uau! Aconteceu isso numa luta. Eu lembro quando eu comecei a fazer a preparação física do Thiago pra luta com o John Jones, do Marreta, pra luta com o John Jones. O Thiago tava fazendo luta pra cacete, né? E eu comecei, se eu não me engano, acho que em outubro, novembro, pro Thiago lutar em maio. Eu não lembro. Era junho, eu acho. Assim, mais ou menos. E o Thiago falou, porra, mestre, dois eventos atrás que eu lutei, meu primeiro chute estourou o meu posterior e eu segurei a onda. Aí eu falei, cara, vamos olhar a tua mobilidade. Quando a gente vai, todo encurtado. Então a gente ia ganhar o quê? A gente tem que ganhar a mobilidade pro cara conseguir se deslocar, cortar os ângulos dentro do octógono, entrar e sair, acelerar e desacelerar. Então não é um negócio que o cara vai pegar, vai fazer um supino, vai fazer uma puxada, vai empurrar. Isso não é preparação física, isso é musculação. É. Que também tem sua importância, mas não pro atleta de alto rendimento. Complemento. Complemento. Complemento de treino. Atleta tem que treinar com diversas variáveis de treinamento. Como? Queirobel é uma delas. Peso livre é outra. Elástico é outra. Isoinercial, que é uma força que você faz concentra e excêntra. Você faz tanto a força pra subir quanto a força pra descer. você tem corrente que a gente trabalha muito, saltos, mudança de direção, aceleração e desaceleração em período curto. Cara, é muita variável pra trabalhar pra você só considerar um treinamento de musculação. Treinamento de musculação é bom pra quem gosta de musculação. E pra uma pessoa comum, Alex, que quer ter qualidade de vida? Então, ela tem... Musculação. Não, primeira coisa, ela tem que fazer mobilidade, estabilidade. É mesmo? Antes mesmo da musculação? Mais de 80% das lesões, Alexandre, vem por encurtamento muscular. Então, aquele cara que a gente mencionou no início da resenha aqui, que é o cara que trabalha nove horas por dia, vai, volta do trabalho e tem que achar um horário pra fazer atividade física. Sim. Primeira coisa que você recomenda pra ele é fazer mobilidade. Mobilidade e estabilidade. Interessante. Ele tem que soltar essa musculatura. Essa musculatura, vamos dar a grosso modo, essa musculatura ficou travada. Oito horas sentada. Oito horas sentada. Então, o cara, o corpo dele se adapta àquela postura. E aquela postura não é a correta. É. Então, terão músculos que serão sobrecarregados e outros que vão ser desutilizados. Então, tem que buscar um equilíbrio entre um e o outro. Compreende? Compreendo. Eu tenho que poder mobilizar, por exemplo, o cara que anda assim. Eu já escutei pessoas falarem pra mim assim, Alexandre, ah, eu não ando posturada porque eu tenho vergonha. Porra, você tem que ter vergonha de andar correndo. Eu falei, bicho, você não vai estar respirando direito. Esse encurtamento do teu tronco, ele diminui a ação do diafragma e do abdômen, que são músculos excepcionais e importantíssimos para a inspiração e a expiração. Você vai começar a respirar igual cachorrinho. Entendo. Então, você tem que ganhar essa mobilidade, principalmente da tua coluna. Você tem que ter um bom glúteo pra poder segurar, por exemplo, num salto o teu joelho. Se o teu joelho entra, você tem um risco mais de 90% de se lesionar o teu cruzado anterior. Então, deixa eu te tirar uma dúvida. O cara que corre e pedala sem treinar glúteo, por exemplo, ele está correndo um grande risco. É absurdo. É absurdo. Não só glúteo, como posterior e como estabilidade de tornozelo. Que agora virou onda pedalar. Pelo menos aqui em Niterói, muita gente começou a pedalar. O ciclismo virou uma febre na pandemia. Porque era o único momento que você poderia sair de casa. Cara, tem muitos ciclistas aqui nesse tempo. Não, mas é no Brasil inteiro, no mundo inteiro aumentou. Só que a galera tem que fazer uma preparação de... Por exemplo, eu conheço dois ex-atletas de MMA, acho que até três, que viraram ciclistas. Um treina comigo, é o Minotouro. Está pedalando igual um? Direto. Sério? Viciado. Viciado. Vai da casa dele até o meu, pá, na bikezinha dele. O Cristiano Marcelo está pedalando direto. Acho que o Vanderlei também adotou o ciclismo também. Mas esses caras têm uma bagagem, têm ali um astro muscular. Sim, mas é, cara. Mas só que o atleta, eu sempre falo isso, eu sempre brinco com isso. Você tem um esporte que você vive dele. Você tem que ter uma válvula de escape. Eu conheço vários atletas de várias modalidades. Por exemplo, atleta de futebol, tem atleta que não gosta de falar de futebol. Ah, o cara já vive isso a vida inteira. O cara falou, meu irmão, eu falo isso, faço o dia inteiro. Fala de outra coisa, velho. A mesma coisa é o cara do MMA. Tem gente do MMA que fala assim, caramba, eu não gosto de ver luta. Tem vários que falam isso. Eu não gosto, não gosto de ver luta. Eu não acho, sei lá, não é interessante. E teve cara que falou assim, pô, Alê, não vamos falar das lutas que estão rolando agora não, porque eu não estou acompanhando nenhuma, brother. Eu falo, beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.